Bom, a gente está aqui na cateleira de Matildes. Muita água. Não dá nem para me ouvir porque é muita água, mas só vou gostar a cateleira aqui uns 3 minutinhos. Vou comprovar, o lugar é muito bonito mesmo, mas... A gente veio aqui fazer uma visita. Andamos 230 quilômetros até chegar aqui. Aí caiu, é vinho do mar. Bora lá embaixo, bora. Caiu, é vinho do mar aqui, fazendo uma... O pessoal ali embaixo. É, realmente gosto de doido. Caiu. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.